Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo As chances de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse vai Não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele foi fiel comigo De perdão me humilhei, chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue, perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com o meu Jesus Junte suas forças E come a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus E aí Amém.